A Polícia Civil de Maringá já está investigando um atentado contra esta residência localizada na rua Rio Itajaí, no conjunto Branca Vieira, próximo da Avenida Tuiuti. Segundo os moradores da casa, ontem, por volta das 23 horas, dois elementos armados em uma Titã Azul dispararam 10 tiros de pistola calibre .380, acertando a grade, o muro e também as paredes da residência. Ninguém da casa quis gravar entrevista, mas em off, um jovem nos disse que ele estava na cozinha quando duas pessoas na moto chamaram pelo seu nome e quando ele apareceu na janela da sala, começou a chuva de tiros. O delegado Dr. Osnildo Carneiro Lemes fala a respeito desses disparos de arma de fogo. Nossa equipe se deslocou até o local, conversou com os moradores, já intimou eles a comparecer aqui na delegacia, a fim de serem ouvidos, até porque o nosso fio da ameata vai ser aí, né? Nosso início das investigações estão, evidentemente, nos depoimentos dessas pessoas. Eles que poderão nos indicar se existe alguma desavença, se existe algum motivo para esses disparos, até porque moram há pouco tempo naquela residência. Então, eles é que poderão explicar o que realmente está acontecendo. Se alguém ali próximo, vizinho, sabe de alguma coisa e às vezes está com medo de falar, pode ligar aqui na Polícia Civil 3218-6600, não precisa falar o nome, não precisa falar onde que mora, só passa alguma informação para a polícia trilhar nas investigações, né, doutor? Exatamente, André. Às vezes as pessoas viram a motocicleta, anotaram a placa, né? Podem ligar aqui no 197 ou no 3218-6600, passar a informação, nós vamos preservar a identidade das pessoas que colaboraram com a polícia. Seria uma moto Titã Azul, né, doutor? É uma moto Titã Azul, mas nós não temos a placa. Às vezes alguém viu, anotou a placa, poderá colaborar com a polícia.